Essa mulher É como uma estrela Cheia de fulgor Em noite de abril Resplandece amor Essa mulher Espírito da vida Antifa da ternura Que ensina um fim do Essa mulher Esposa do silêncio Hoje o grande amor A quem se entregou Franchança ao mundo A força maligna Que mal ajudou Corpo sempre humana Louco é mortal Essa mulher Foi escrava do mal O seu querido banho O grande fantasma Que a perseguiu Essa mulher É uma força viva Que ao longo Resiste Que sofre Que ama E nunca desiste É essa mulher Espelho da vida Antifa da ternura E para a ternura Que ensina um fim do Essa mulher Esposa do silêncio Hoje o grande amor A quem se entregou Franchança ao mundo A força maligna Que mal ajudou É essa mulher É uma força maligna Essa mulher Que esposa do silêncio Hoje o grande amor A quem se entregou Franchança ao mundo A força maligna Que mal ajudou A quem se entregou A quem se entregou A quem se entregou Legenda Adriana Zanotto